Após rejeição no BBB, Patrícia Leite diz que tentou se jogar de prédio. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Patrícia Leite foi eliminada do BBB 18 com 94,26% dos votos em um paredão triplo. O cancelamento fez com que a ex-ster tentasse se jogar do sétimo andar de um prédio. Eu ia pular do sétimo andar de cabeça e Deus não deixou. A minha irmã sentiu que eu ia fazer isso, porque eu não aguentava mais as pessoas me agredindo, as pessoas dizendo coisas que eu não era, contou a cearense no Instagram, em bate-papo com Marcia Goldsmith, publicado no YouTube no último dia 4 de fevereiro. A cearense contou que deixou uma carta para a família. Sofri muito. Por isso falo que cancelamento é muito difícil, completa. Patrícia relembrou ainda que foi proibida de ir no colégio do filho porque as crianças faziam bullying com ele. Não sei o que a Carol Conká vai encarar o que tem esperando ela aqui fora, lamenta. Três anos depois depois de sua edição, Patrícia, no entanto, parece ter superado bem a rejeição e até brinca com o acontecimento. Nas redes sociais, ontem, a Cister publicou um vídeo brincando que estava pronta para passar a coroa de mais rejeitada para a Carol Conká. Me preparando aqui para passar a coroa. Como assim, gente? Não acredito. Ela burlou a prova e saiu do paredão. Volta aqui coroa. Fica aqui quietinha que tua hora vai chegar pra tu sair daqui. Esse mês, Patrícia também casou com o médico Lucas Teixeira após o mês de Namu. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.